Oi, tudo bem com você? Eu posso fazer uma pergunta pra você? Você gostaria de namorar comigo? Não, eu sou casada, moço. Ah, tá bom então. Tchau! Salve galera marota! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje no vídeo eu vou tentar encontrar uma namorada pra mim que eu tô precisando namorar um pouquinho, então vocês vão ver como é que foi, vamos ver isso aí. Vocês deixam o gostei no vídeo, vocês se inscrevem no canal, vocês ativam o sininho de notificação também, e vocês se inscrevem e seguem lá no Instagram. Olha o Instagram aqui ó, é pra vocês seguirem, tá bom? Vamos ver agora se eu consigo namorada. Oi, boa tarde, com licença. Vocês são aqui de São Paulo? Vocês sabem onde fica o lugar que o pessoal falou que tem um lugar aqui que as pessoas arranjam namorada? Eu não sei. Você não sabe? Por que você tá rindo? Porque eu tô achando engraçado. Você me achou engraçado? O pessoal fala que quando a mulher acha uma engraçada é porque gostou. Por que não? Você gostou de mim? Tô procurando alguém aqui, sabe? Que lá em Pedregor é uma cidade muito pequena. Viracar também é pequena. E não tem ninguém pra conhecer, sabe? Entendi. E eu tô já ficando velho e eu queria arranjar namorada logo. E aí falou que São Paulo consegue namorada. Eu queria saber se você quer namorar comigo. Desculpa. Não. Mas desculpa por quê? Porque eu já tenho namorado. Você tá de aliança? Não. Mas não precisa de aliança pra ter namorado. Mas se der aliança fica mais sério. Não. Eu vou te dar aliança. Não. Não precisa. Eu vou te dar o anel. Não. Eu vou te dar um beijo. Não. Tem que ver quem tá solteiro. Tem que ir perguntando por aí. É? Você tá solteira? Não. Aí eu vou vir pra São Paulo pra... Baixa o Tinder. Baixa o quê? Tinder. O que que é isso? É um aplicativo. No celular. E aí você faz o quê? Aí lá você arruma namorado. Tem que baixar? É, tem que baixar. Não. Assim? É. É. Mas tem que baixar primeiro? Uhum. Assim aqui? Não. É um aplicativo no celular. Mais ou menos. Eu já baixei já. É. Então eu vim pra São Paulo e falaram que São Paulo tem mais mulheres pra eu conhecer, né? Só que ao mesmo tempo falavam pra eu usar o tal do Tinder. Pra eu baixar o Tinder. E você tem aí? Você vai mostrar pra mim? Não, eu não tenho. Ah, você não tem? Eu namoro. Ah, você já namora? Namoro. Então quem namora não pode ficar lá. É, isso mesmo. É verdade. Eu sou bonito? Não sei. Você se acha bonito? Não, mas eu perguntei pra você. Eu me acho muito bonito. E é isso mesmo? Agora você vai namorar comigo? Seria foda. Pra mim você também é muito bonita. Você é assim? É. É assim mesmo. Eu sou um ator e tá querendo te pegar, gente. Não sou não. Eu quero pegar vocês, mas não sou ator. Você quer namorar comigo? Se você não tivesse, você queria namorar comigo? Se você não tivesse, você queria namorar comigo? Por que não? E você? Também. Você também namoraria comigo? Mas você não tem namorado? Não. É você se namorando uma com a outra ou não? Não. Não. Você deu progresso errado. Aqui não tá encontrando nada não. Você tá procurando também? Não. Não. Tô procurando na máquina. Não acha não. Muito bem. Mas o pessoal falou, vai lá que você consegue. Não. Aqui vai embora não, viu? 90% tá quebrado, os outros 10% tá comprometido.